Olá, eu sou o Seiti Arata e esse é o primeiro vídeo de lançamento do programa de coaching financeiro A classe alta, os truques de marketing e psicologia que aprisionam a classe média e o que fazer para enriquecer Nesse primeiro vídeo eu quero contar um pouquinho sobre a história de um lixeiro da Inglaterra o nome dele é Michael Carroll Talvez você já tenha visto no noticiário que o Michael Carroll ganhou o equivalente a 26 milhões de reais e ele gastou tudo Obviamente hoje o Michael está procurando de volta aquele antigo emprego de lixeiro E quando a gente vê histórias de pessoas como o Michael, a primeira tendência é a gente pensar Pô, que cara burro Mas o objetivo desse vídeo é mostrar que existe um pouquinho do Michael em cada um de nós São quatro elementos que nos fazem atuar de uma forma não muito inteligente com relação ao dinheiro Quais são eles? O número um é a psicologia do consumo E o número dois é a nossa evolução cultural e biológica O número três é o nosso ambiente familiar E o número quatro são os nossos hábitos Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre cada um deles A respeito da psicologia do consumo Existe um documentário que é muito interessante É um documentário produzido pela BBC Chamado The Century of the Self O século do eu, do ego Ele conta a história do Edward Bernays e da família do Sigmund Freud O famoso Freud, psicólogo O Edward Bernays era sobrinho do Freud E ele foi o homem responsável pelas mulheres fumarem hoje Por quê? Porque no começo do século, século passado Havia um tabu de que as mulheres não deveriam fumar Então veio um cidadão chamado George Hill Que era presidente da American Tobacco Corporation E ele disse pro Bernays, que na época era um consultor Ele falou, olha, eu tô perdendo metade do meu mercado Por causa desse tabu das mulheres não fumarem O que você pode fazer a respeito? Aí o Bernays foi bem a fundo na pesquisa Pra entender o nosso comportamento psicológico Entender quais são os elementos que fazem com que a gente Tome aí uma decisão de certa forma irracional E pra isso ele usou várias teorias do tio dele, o Sigmund Freud Ele descobriu que havia uma certa conexão Entre o cigarro e os símbolos fálicos, símbolos de poder Então ele recebeu de alguns psicanalistas a ideia de que Se ele conseguisse conectar a ideia de fumar o cigarro Com desafiar o poder masculino Aí ele faria com que as mulheres fumassem Mas como é que ele poderia fazer isso? Todo ano, em Nova Iorque, havia uma parada de Páscoa Que chamava uma grande multidão Situação perfeita Então o Bernays combinou com algumas debutantes da alta sociedade Que elas poderiam esconder cigarros dentro dos vestidos Embaixo da linha da saia E quando ele fizesse um sinal Elas tirariam o cigarro e começariam a fumar E ao mesmo tempo, naquela área da parada de Páscoa Ele posicionou alguns fotógrafos e falou Olha, vocês fiquem aqui Quando fizer um sinal, vocês vão encontrar algo bastante interessante Pra estampar aí nos seus jornais Então os fotógrafos se juntaram Com as jovens debutantes Eles tiraram fotos E as fotos foram estampadas, de fato Em capas de todos os jornais americanos da época E até alguns jornais internacionais Com uma manchete muito interessante Uma manchete também simbólica Dizendo As mulheres acendem as tochas da liberdade Então isso fez uma conexão Entre um símbolo que era amado por toda a sociedade Que é a estátua da liberdade Isso gerou um debate público Nesse debate, as mulheres que concordavam Que as mulheres deveriam ter mais poder Mais independência Elas passaram a fumar Então essa é uma atitude Sim, ela é uma atitude extremamente irracional Mas que ela vai diretamente de acordo com os nossos desejos As nossas emoções E o Bernays soube manipular esse jogo muito bem Existem várias outras histórias interessantes do Bernays Tem, por exemplo, o caso da Betty Crocker Que é uma empresa que fabrica até hoje Aquelas caixas com mistura de bolo instantâneo E a Betty Crocker tinha uma receita instantânea Que você colocava numa vasilha, misturava com água Batia e colocava no forno Mas ninguém comprava E aí perguntaram Por que Bernays? Por que que isso acontece? Você que entende aí da psicologia, conte pra nós Por que que ninguém compra a nossa mistura fantástica de bolo? Aí o Bernays descobriu que a mulher Quando ela compra essa mistura de bolo Tudo é tão simples que ela fica até se sentindo culpada Ela se sente preguiçosa Parece que ela não tá participando daquele processo de culinária Pra entregar algo com amor pro marido Aí vem a pergunta Mas o que a gente faz pra combater esse problema psicológico? Aí o Bernays falou Olha, é bem simples Basta quebrar dois ovos E aí com essa mistura A gente vai ter um pequeno detalhe Mais um detalhe Quebrar dois ovos dentro da mistura A gente vai aliviar esse sentimento de culpa Parece que a mulher participa mais do processo E as vendas vão subir Como de fato subiram Então a gente vê aí Toda hora que a gente tem um produto, um serviço Existe uma pergunta Será que isso vai definir a nossa identidade? Por que eu uso um certo perfume? Por que eu dirijo um certo carro? Tudo isso tá relacionado a esse cavaleiro Que é a psicologia do consumo Que influencia muito a nossa identidade O segundo elemento É a nossa evolução genética e cultural Relacionada ao nosso hábito de consumo E essa é uma ideia que vem num livro Chamado Pandora's Seed A semente de Pandora Que é um antropólogo que estuda Como que a agricultura Influenciou vários elementos da sociedade A nossa condição de saúde Ele chega a dizer até que problemas como o diabetes Até a mudança climática global São efeitos secundários da agricultura Como é que isso se aplica ao consumo? Bom, veja Quando o homem, antigamente ele Encontrava algum recurso Até hoje, quando encontra o recurso O instinto nosso motiva a gente A consumir imediatamente É o desejo de gratificação imediata Então no passado, quando a gente encontrava Uma árvore cheia de frutos Ou um animal adequado pra caça O objetivo era consumir imediatamente Porque não havia nenhum indício De quando que seria a próxima vez Que o homem pudesse ter o alimento Então, o homem que sobreviveu no passado Até hoje, ele tem essa tendência De consumo imediato Porque hoje Você tem geladeiras Você tem supermercado Tem salário A gente não precisa mais Desse mecanismo de consumir imediatamente E armazenar na forma de gordura Mas é algo que ainda faz parte do nosso corpo Faz parte do nosso gênero Do nosso comportamento Então de forma semelhante O hábito de consumo Faz com que a gente queira Gastar imediatamente Após receber o salário Então se a gente depende Apenas do nosso instinto A gente tem a tendência De se comportar um pouco Como o lixeiro O Michael Carroll O terceiro elemento É a nossa influência familiar E esse é o caso De algumas pessoas Não são todas Mas é principalmente Quem não vem de uma família Que tem aí uma boa educação financeira Uma tradição de riqueza Você é criança E aí vem o pai Chega em casa No final do dia Ele está mal humorado Ele conta como o dia foi terrível Por causa do chefe Ele tem uma história negativa E desde pequenininho A gente vai recebendo aquela mensagem Ah, o chefe É uma pessoa que manda na empresa É uma pessoa de mau caráter Ou então Se tem alguma briga entre os pais Eventualmente O dinheiro faz parte Da discussão A gente também tem aquela associação negativa Pô, as coisas não estão legais Por causa do dinheiro Aqui em casa Ah, quando você escuta na infância Quando os pais falam Ah, a gente queria fazer isso Mas não dá Porque não tem dinheiro Então são alguns De vários tipos de situação Do ambiente familiar Que podem Inconscientemente Gerar Até hoje na gente Uma certa resistência Uma certa emoção negativa Com relação ao dinheiro O quarto elemento São nossos hábitos Alguns de nós Têm hábitos de riqueza E outros Hábitos de pobreza Como é que um hábito De pobreza Se manifesta? Por exemplo Quando a gente não entende A ideia de custo de oportunidade Custo de oportunidade Tem um episódio Do Simpsons Que ilustra isso De forma Excelente O Homer Está dirigindo o carro E o Bart Está do lado dele E ele fala Uau, olha aí O caminhão bateu Está tombado na estrada E o caminhão Transportava açúcar Está cheio de açúcar Esparramado Aí o Homer Pula de alegria Ele fala Uau, vou ficar rico agora E ele começa a encher o carro Com açúcar E resolve Vender esse açúcar Virando aqueles vendedores De porta em porta Tentando vender o açúcar Que ele roubou E a Marge Como sempre Ela é a esposa Sensata E ela não está gostando do plano Ela fala Ó, Homer O pessoal do trabalho Telefonou em casa E quer saber o motivo Por que você não foi trabalhar? O pessoal lá do teu trabalho Está preocupado Você vai voltar para o trabalho Ou não vai? Como é que é essa história? Aí o Homer fala Ah, Marge Não se preocupe Olha aqui Eu tenho um dólar Eu achei esse dólar Aqui no chão Enquanto eu estava No ponto de ônibus Aguardando Já ganhei meu primeiro dólar Aí a Marge fala Olha Hum Você ganhou esse dólar Só que você deixou de ganhar 40 dólares Porque você não foi para o trabalho Então essa é a ideia Do custo da oportunidade O que a gente faz hoje? Usando o nosso tempo hoje Usando os nossos recursos Nosso foco de atenção E que estão fazendo Com que a gente deixe De ir atrás De oportunidades melhores Por exemplo A gente fala assim Eu vou comprar um carro zero Muito bem 40 mil reais Será que são apenas 40 mil reais Que estou perdendo hoje? Ou será que são 40 mil reais Que eu deixo de colocar Em uma aplicação Que poderiam render 1% Ao longo de 10 anos Só para a gente Simplificar o cálculo Que poderiam ser 132 mil reais Então São diferentes perspectivas Para entender Nossa atitude Nossa escolha Hábitos Do nosso dia a dia Que tem um impacto Muito forte No nosso futuro financeiro Esse foi o vídeo Rapidamente De apresentação Do nosso curso De coaching financeiro A classe alta Na verdade São Cinco cavaleiros Da pobreza O quinto cavaleiro Ele é tão Complexo Ele é tão poderoso Que ele precisa De um pouco mais de tempo Para ser explicado A gente fala sobre isso Dentro do curso Se você achou interessante Quer saber mais Eu convido que você faça A sua inscrição No nosso programa Utilizando aqui abaixo Tem um botão De inscrição É bem simples E se você ficar Com qualquer dúvida Por favor Me mande um e-mail Em Contato Arroba Aclassealta.com Terei prazer Em responder Eu acredito muito Que você vai gostar Desse nosso programa Do nosso curso E aí Terei prazer